Eu quero a coisa novíssima Pai suando homem Pogo no parque No baile da Nova Holanda ela ficou enfeitiçada Ai caralho, joga aqui na minha cara Foi no baile da Colômbia que ela ficou muito louca Jogou bunda na minha cara a noite toda Jogou bunda na minha cara a noite toda Jogou bunda na minha cara a noite toda Embraçada na balinha com pirulito na boca Embraçada na balinha com pirulito na boca Gosto, gosto que tu sabe passar a noite toda Eu já tô embraçada, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar com a jota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a jota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a jota na tua boca Eu vou, que eu vou, que eu vou parar Eu vou passar, vou passar com a jota na tua boca MK no beat, com o atrato assinado Com a putaria, vertinho na voz E o Daninho tá ligado? Ela gosta disso, né? No baile da Nova Holanda ela ficou enfeitiçada Ai caralho, joga aqui na minha cara Foi no baile da Colômbia que ela ficou muito louca Jogou bunda na minha cara a noite toda Jogou bunda na minha cara a noite toda Embraçada na balinha com pirulito na boca Embraçada na balinha com pirulito na boca Gosto, gosto que tu sabe passar a noite toda Eu já tô embraçada, olha só que coisa louca Eu já tô embraçada, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar com a jota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a jota na tua boca Com a putaria Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Tiago de Paratybe